Pessoal, a Jéssica terminou de organizar o estojo dela agora e ela quer que vocês vejam como ficou Avaliem, gente E deixem a nota de vocês Isso, ó Primeiro... O estojo combinando com a blusa É mesmo, gente, rosinha, ó, bem bonitinha Coloca aqui em cima, se manda mesmo Aqui, ó Tcharam Nessa primeira parte aqui a gente tem Opa, calma aí Eita Aqui, algumas canetas da Estabilo Que eu adoro, gente, de pontinha fina Com uma lapiseira Aqui tem caneta que eu uso pra decorar o título do caderno Olha, bem organizadinho Gente, aqui nunca fica muito organizado, sabe? Tu nem colocou marca-texto ainda? Coloquei, aqui Ah, tá É porque você tem um monte de outro modelo, né? E não colocou nenhum Aqueles lá, pequenininhos De picolé? É Ah, eu usei eles ano passado, mãe Já eles Mas eles também Enfim, gente Porque eu comprei esse aqui Eu gostei muito desse Aqui eu coloquei marca-texto Borracha Cola Canetas Grafite E fita corretiva, gente E um car médio Porque é muito importante, né? E um car médio E um car médio E um car médio Então, vamos lá